Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Vamos então iniciar nossa aula. Para fazer esse sapatinho, eu estou usando agulha 2,5 e uma lã mais bebê, como eu coloquei no começo do vídeo. Estou fazendo um tamanho de 0 a 3 meses, então eu vou trabalhar com a medida do pezinho de 10 centímetros. Bom, para começar, você vai fazer o seguinte, nós vamos fazer um cordão de correntinhas, medindo o dobro do tamanho do pezinho que vamos trabalhar. Então, por exemplo, eu vou fazer um pezinho de 10 centímetros, então o meu cordãozinho agora vai ter que ter 20 centímetros, tá? Se você estiver fazendo recém-nascido, você vai fazer um sapatinho, por exemplo, de 9 centímetros, né? Então, você vai fazer 18 centímetros do seu cordão, tá? Eu vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Bom, pessoal, para fazer esses 20 centímetros aqui que eu fiz, com essa lã e com essa agulha foram 50 correntinhas, tá? Agora, vou dar uma laçadinha na agulha, venho logo aqui nessa segunda correntinha e vou fazer um ponto médio alto. Laçada na agulha, próxima correntinha, um ponto médio alto. De novo, tá, gente? Laçadinha, ó, laçada na agulha, venho aqui no próximo, um ponto médio alto. Laçada, ó, venho no próximo, um ponto médio alto. Vamos trabalhar fazendo apenas isso até o final dessa fileira. E aí, eu volto com vocês pra gente continuar juntos. Vamos lá? Prontinho, pessoal, terminei a fileirinha, a primeira fileira. Vamos agora para a próxima. Vamos fazer duas correntinhas, vamos virar nosso trabalho. Depois disso, laçada na agulha, venho aqui logo na primeira correntinha, aqui no primeiro ponto e faço um ponto médio alto. Venho aqui no próximo, faço um ponto médio. Venho no próximo, um ponto médio alto. Pronto, ponto médio alto. E dessa forma, vocês vão trabalhar até o final dessa fileira também. Somente fazendo ponto médio alto em cada ponto da fileira anterior, tá? Ó, que bonito, né? Bom, pessoal, então vamos lá até o final dessa fileirinha. Aí, eu volto já pra passar as instruções pra vocês. Vamos lá. Olha, pessoal, cheguei aqui no final dessa fileira só pra mostrar aqui como vocês vão fazer. Laçada na agulha, venho aqui também nesse último ponto, ó, que foi na correntinha que fizemos, e faço aqui um ponto médio alto. Depois disso, fazemos duas correntinhas e vamos virar e continuamos do mesmo jeito. laçada na agulha, venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto médio alto. Venho no próximo, ponto médio alto. E dessa forma, vocês vão fazer até chegar no final. E também, vocês vão fazer até alcançar 5,5 cm, tá, gente? Que é a alturazinha do sapatinho até a sola do pezinho, assim, até o meio da sola. Então, nós vamos fazer 5,5 cm, idas e vindas, sempre desse jeito que eu acabei de mostrar pra vocês. Quando a gente terminar, eu volto pra gente continuar. Vamos lá? Olha, pessoal, fez aqui, ó, 5,5 cm. Bom, agora vamos dividir aqui nossa partezinha de cima. Vamos dividir a partezinha que vai ficar da botinha aqui da frente e a parte da abertura do pezinho. Pra isso, eu dividi aqui, colocando 10 pontinhos pra cá, ponho o marcador e 10 pontinhos pra cá e ponho o marcador. Pronto. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos virar nosso trabalho e vamos agora fazer sem correntinha, sem nada. Vamos vir aqui no próximo ponto e vamos fazer um ponto baixíssimo, ó. Aí, venho aqui no segundo ponto, ponto baixíssimo, tá, gente? Ó, vamos trabalhar com pontos baixíssimos até chegar no marcador. Vamos lá? Só ponto baixíssimo. Bom, cheguei aqui no marcador e vamos agora fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos pular o próximo ponto e no seguinte fazemos apenas um ponto alto. Fazemos uma correntinha, vamos pular o próximo, no seguinte, outro ponto alto. Uma correntinha de separação, pulamos esse no seguinte, mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo esse próximo, faço outro ponto alto. A gente vai trabalhar fazendo dessa forma até o marcador, tá bom? Então, vou pular esse próximo, venho no seguinte, um ponto alto, uma correntinha. Vamos lá, gente, até chegar no marcador, sempre pulando o próximo, no seguinte, faço um ponto alto e uma correntinha. Bom, pessoal, olha, fiz aqui até chegar onde está o marcador. Aqui eu não faço mais nada, certo, gente? Porque ele vai continuar do mesmo jeitinho do outro lado aqui. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontos altos, certo? Bom, chegando aqui, vamos fazer uma correntinha e vamos virar. Aqui dentro desse espaço, entre um e outro, eu faço um ponto baixo. Em cima dessa correntinha, faço outro ponto baixo. Dentro do espaço, de novo, um ponto baixo. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No espaço, faço um ponto baixo. Em cima de ponto alto, um ponto alto. Vamos trabalhar dessa forma, até chegar aqui no final. Sempre fazendo um ponto baixo dentro e um ponto baixo em cima de ponto alto. Vamos lá, pessoal, até chegar aqui e aí eu volto com vocês de novo. Ó, pessoal, cheguei aqui no último ponto, eu vou trabalhar aqui dentro. E nessa correntinha aqui, pegando as duas laçadinhas, vamos fazer nosso último ponto baixo da fileirinha, olha, ele vai ficando assim. Vamos fazer uma correntinha, vamos virar, gente. Logo aqui nesse primeiro ponto, eu faço um ponto baixo. Aí venho aqui no seguinte, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Outro ponto baixo. E dessa forma, vamos trabalhar apenas pontos baixos por toda essa fileira, gente. E aí, a gente encerra essa parte. Vamos lá? Vamos fazer, não corta a linha ainda não. Vamos lá comigo, fazer pontos baixos até aqui no final. E aí eu volto pra mostrar como é que a gente vai continuar o sapatinho. Pronto, pessoal. Olha, ele vai ficar desse jeitinho aqui, certo? Aí você vai escolher a frente do seu sapatinho, qual é a frente, qual o lado que você vai deixar como lado pra você usar. E vai colocar o lado avesso virado pra você agora, certo? Não o lado que você vai usar. Então, por exemplo, se esse for o seu lado que você vai querer que apareça, você vai colocar ele pra dentro agora, tá? Bom, pessoal, você aí cortou, corta a sua linha, né? E já coloca a sua agulha aqui pra gente costurar. Vamos começar as costurinhas. Vamos vir logo aqui de cara nessa primeira, nesse primeiro pontinho aqui, nessas primeiras laçadinhas, com muito cuidado. E vamos começar a nossa costura, gente. Vamos, então, continuar fazendo, olha, sempre pegando essa laçadinha aqui. Procura pegar duas laçadinhas, gente, ó, pra ficar bem arrumadinho o seu trabalho. Então, nós vamos costurar aqui. Nós vamos costurar, então, toda essa parte. Vamos costurar até aqui. Quando chegar aqui, aí eu volto com vocês pra gente fazer essa parte juntas, tá? Vamos lá? Olha só, pessoal, costurei toda essa partezinha, ó, tudo aqui, até aqui. Aqui na parte de baixo, nós vamos fazer assim, ó. Mais ou menos aqui, uns dois ou três centímetros, nós vamos alinhavar, ó. Vamos fazer assim. Alinhavando. Você puxa aqui, passa para o outro lado, olha, você passa pra cá, passa pra cá e continua fazendo, olha, do mesmo jeitinho, assim. Alinhavando aqui, bem na pontinha do ponto. Chegando aqui, gente, olha, você dá uma puxadinha. Não muito, mas pra criar essa parte arredondada aqui. Formar essa curvinha do pezinho do bebê. Aqui seria a parte do dedinho. Aí você vai dar uma costuradinha aqui pra não ficar nenhum buraco. E vamos continuar fazendo essa costura, certo? Aí já passo pra cá, dou outra costuradinha aqui. E aí você vai posicionar também certinho, frente com frente aqui, bem certinho, gente, pra pegar as duas laçadinhas e continuar a sua costura, tá? Agora a parte de costura aqui, vamos lá. Você vai fazendo essa costurinha até chegar aqui também. Quando tiver com mais ou menos 3 centímetros, você vai repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, você vai fazer aqui. Vai alinhavar ele todo, puxar. E aí sim, você vai poder já arrematar seu fio, cortar e arrematar, tá bom? Vamos lá, então. Ó, pessoal, tá vendo? Já aqui você vai alinhavar do mesmo jeito. Vai puxar um pouquinho, olha assim. Forçar muito pra ele criar esse arredondamento aqui. Que um é o calcanhar e o outro, um é a frente, né, do pezinho e o outro o calcanhar. Bom, pessoal, depois que você cortou seu fio, agora vamos virar o sapatinho para o lado certo. Lembrando que estávamos com o lado avesso. Vamos arrumar aqui nossa botinha. Pronto, pessoal. E aqui criamos mais um sapatinho, mais um formatinho de sapato, né, que é estilo uma botinha. Aí aqui vamos passar um cordãozinho. Você pode fazer da cor que você preferir com o fio da sua preferência porque vai ficar bonitinho do mesmo jeito, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou ajeitar a minha aqui e logo, logo eu volto com vocês mostrando já a foto dela toda arrumadinha e enfeitada, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Grande abraço e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho